E aí, meu povo, vamos falar de refrescância, de fragrâncias que você pode utilizar aí no dia a dia, pós-banho, pra que você se sinta bem melhor no seu dia a dia. Bora lá? Então, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre as fragrâncias Caminho das Águas da Jequiti. São colunhas de 300ml, que vem nessa caixinha. Tem o layout assim, ó, em plástico. Ele não tem spray. Vou mostrar pra vocês depois, tá? E a gente vai falar de cada uma delas. Se você já usou alguma dessas fragrâncias, deixa aqui nos comentários, que o que eu super já achei de diferencial nela, é que ela já vem com a caixinha que você pode presentear e vai agradar qualquer pessoa. Vem comigo? Vamos começar pela Caminho das Águas de Baunilha, tá? 300ml. Qual? Quais as notas dela? As notas de saída, o Caminho Olfativo é um oriental confortável, certo? E a nota de saída é um damasco, laranja sanguínea, nota de corpo, framboesa, baunilha e máscara. Que apesar dela ser baunilha, mas ela tem nuances que não deixa ela enjoativa, né? Nota de fundo, mantol, vanila de Madagascar, né? Então, como você vai usar esse tipo de fragrância? Vai aplicar nas regiões de maior circulação, como o pulso, o pescoço e onde você preferir. E ela pode ser usada tanto a qualquer hora do dia, tanto dia quanto noite. Ótimo pra presentear. Vamos falar de que? E flor de laranjeira, Caminho das Águas de Equiti, 300ml. E agora? Quais as notas de saída? Bergamota, limão, frésia, nectarina, uma fragrância muito fresca. Notas de corpo, jasmin, flor de laranjeira, orquídea, manguê e violeta. Notas de fundo, musky, sândalo, baunilha e em bar. E a baunilha, ela vem dando aquela sensação bem leve, né? De leve, bem leve doçura. Gente, eu quase não consegui sentir a baunilha nessa fragrância. Eu consegui mais sentir as notas cítricas nela, né? Então, você já sabe como usar. Vai colocar nos pulsos, usar após banho ou quando preferir. Pode ser usado tranquilamente, dia ou noite. Ótima opção pra presentear. Vamos falar agora de lavanda. Caminha das águas, lavanda, 300ml. O frasco, plástico. Ela não tem spray, mas você pode sim adaptar o spray caso você queira. Eu uso assim, ó, gente. Com esse pump spray que eu comprei, né? Qualquer coisa eu vejo e posso deixar o link de compra dele. Então, vamos falar um pouquinho. Quais as notas de saída? Lavandir, limão e bergamota. Notas de corpo, botão de cravo, jacinto e rosa. Notas de fundo, musk, sândalo e cedo. Justamente pra aqueles dias que você quer sentir uma calmaria. É ideal. Eu te indico o lavanda, tá? Então, você já sabe como usar. Aplicar nas regiões de maior circulação, como pulso, pescoço. Onde você preferir. E você pode estar usando tanto dia quanto noite. Nós vamos falar um pouquinho de caminho das águas, madeira. Ideal pra quem não gosta de floral, não gosta de frutado, gourmand. Então, pra você que gosta daquela pegada levemente amadeirada. Ela não traz aquela madeira muito forte, né? O cheiro de madeira muito peculiar. Não. Ela é uma fragrância envolvente, sofisticada. Que se destaca pelas combinações leves de nota de madeira. Esse perfume tem embalagem de 300ml. E pode, né? Também tem aqui a embalagem dele. É plástica. Quais as notas de saída? Notas de topo. As primeiras notas que você sente a aplicar essa fragrância. Pelo menos, o que eu senti. Que ela é bem fresca, volátil. Inclui cítrico, herbal, né? Eu sinto aqui, gente, um leve frescor, bem leve de canela. Como um nó lá no fundo, né? E tem nuances de sândalo, cedro e âmbar. Essa combinação de notas, eu vejo que ela cria, assim, uma fragrância equilibrada. Que ao mesmo tempo é refrescante e marcante. É ideal pra quem aprecia perfumes com toque natural, sofisticado. Ótimo pra usar tanto dia quanto noite. Agora, de flor de lótus, ela possui frutas frescas, como pêssego, melão e a maçã. Notas aquáticas, como flor de lótus, jasmin e lírio. Também tem, como notas de fundo, almiscar, cedro e âmbar, que fica levemente no final. Essa combinação de notas, ela visa proporcionar uma experiência olfativa, que remete à pureza, à tranquilidade das águas, como toque floral delicado e elegante. Ideal para uso diário, especialmente em clima mais quentes, por sua leveza e frescor. Agora, me conta com quais, quais dessas você usaria, se você ganhasse. E se você já usou alguma, deixa aqui nos comentários quais você mais gostou. Já segue, curte nosso vídeo, compartilha e até o próximo!